Gente, começando mais uma missão de Assassin's Creed 2. Vamos falar aqui com o Mario. Casa doce casa. Eu ainda não acredito que eles foram embora. Não se preocupe. Nós vamos fazer sentido disso. Eu gostaria de compartilhar seu optimismo. Vamos, mantenha um tempo. Nós estamos quase lá. Eu acho que você vai encontrar muito a gostar de Monterri Gioni. Eu pensei que Monterri Gioni era um inimigo de Fidencia. Para agora. No ano passado será seu amigo, o ano depois será seu inimigo de novo, e então, e então... Eu não consigo manter a conta, então eu vou parar de tentar. Essas são honestas, trabalhadores de trabalho. Nossos produtos podem ser simples. Mas eles são bem-made, e dependável. Há um templo aqui, também. De Prete, parece um bom amigo. Mas eu nunca fui muito de um believer. Você conhece que a Vila Auditore é quase dois anos? Foi construído pelo meu grande-grandfather. Um homem estranho que carrega todos os tipos de segredos. Seja aberta e você pode descobrir alguns deles mesmo. Com todo o combate que está acontecendo, esse lugar já começou a ficar um pouco mais difícil. Eu gostaria que eu pudesse fazer algo sobre isso. Mas eu só não tenho tempo ou dinheiro para arrumar as coisas. Eu acho que é a vida. Aqui estamos. Casa Dolce Casa. Então, o que você acha? Isso é impressionante. É impressionante. E eu quero levar minha família ainda mais longe. Mas o que é o seu pai? Ele quer que você faça o seu trabalho. O que trabalho? Meu pai era um banco. Espera. Ele não disse? Eu não sei o que você está falando. sobre o que eu falei do Makemi Konbini Giovanni. Certo. Onde você vai começar mesmo? Onde começar? Vá e procurar os equipos no mercado. Isso me dará tempo para pensar. Mas... Mas é isso. Nós conversaremos mais tarde. Algumas gastos, se você precisar. E se você encontrará em desigualdade, eu preparo um lugar para você no pão da vila. Vamos lá visitar o Blacksmith Vou reparar aqui Você vai ser bem satisfeita, eu sei Opa Oh 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 Acabou a missão Gente, obrigado por assistir Espero que você comente, que você goste E até o próximo vídeo